Dá tempo aqui de ler o recado do telespectador. Vamos lá, Jairão. Nico, sou a Marta do bairro Fraternidade. Bora almoçar? Oxi! Tem até uma mandioquinha ali, ó. Peixe. É peixe. Peixe frito. Uma couvinha, um arroz, feijão e um mandioquinho. Mandioca, que é o natural. Bom demais. Arroz integral. O Jair está pedindo, viu, Marta? Precisa trocar aqui, tirar o peixe e colocar duas talangas de torcinho de barriga. Chamada de panceta lá em São Paulo, é? Arroz integral, couve, angu e peixe. É angu aqui, Jairão, ó. Diz ela que é angu. Diz ela que é angu aqui, ó. Olha lá, ó. Arroz integral, couve, angu e peixe. É, tem feijão também, ó. Não falou do feijão? O prato é dela, né? Ela que viu. Ela viu só isso. É só isso que tem. É. Nico, estou ligadinho no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Com o mais... Ala! Nossa, que prato bonito! Olha, vamos ler de novo. Nico, sou a Marta do bairro Fraternidade. Bora almoçar? Claro! Toda hora. Olha, vamos ver o que tem no prato dela. Arroz integral. Colve, eu sou apaixonado. Angu e peixe. Aí, já deu. Isso é o melhor prato do mundo. Nico, estou ligadinha no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Ahn? Presta atenção no serviço. Com o mais lindo apresentador de todos os tempos. Eu sou o mais lindo que já existiu. Até da época do Edinho, todos os tempos. Quando não existia televisão, já era bonito. Ah, aí sim. Com o mais lindo apresentador de todos os tempos, que é nota mil. Com o mais lindo apresentador de todos os tempos, que é nota mil. Lembra quando o disco ranhava? Com o mais lindo apresentador de todos os tempos, que é nota mil. Diz ele que tem 40 segundos que eu estou lendo essa mensagem. Pode ficar até dois minutos. Ela disse que eu sou o mais lindo apresentador de todos os tempos. E não é verdade o que ela disse? Essa moça não tem cara que mente não. A Marta, lá do Fraternidade. Você está certinha, Marta. Eu sou o mais lindo mesmo de todos os tempos. Sou o melhor do mundo. Hã? Receba! Hã? Aí, ó. Boa tarde, Nico. Pós-almoço assistindo o jornal para ficar por dentro das notícias. Abraço aqui da capital das pedras preciosas. O Teoflotone é a Sara, capital das gemas. Falamos disso aqui, né? É a quem chegou falando e linda lá. Josué está no recinto. Deus é mais. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou Adriana do Bairro Canaã, em Patinga. Sábado foi aniversário do Samuel. Nossa bênção. Ele fez um aninho. Canta parabéns para ele. Um abraço para você e toda a equipe. Parabéns a você. Nessa data, querida, muitas felicidades. Viva o Samuel! O tema era safari. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Hoje é aniversário da minha esposa e gostaria que você mandasse um feliz aniversário para ela. O nome dela é Wanderleia, do esposo Paulo e da filha Sara. Nico, você é um apresentador. Nota lá na manhã. Um trilhão. Bairro Esperança e Patinga. Fui chamado de um trilhão, de o mais lindo. Isso me deixa muito enfaitecido.